Eu acho que com o tempo, vamos percebendo, que começa a haver mais literacia, mas ainda existe muita iliteracia. Nós, nas agências de meios, e em qualquer outra agência, mas nas agências de meios, contactamos com os anunciantes e em alguns casos sentimos, não estou a dizer, isto provavelmente não pode ser generalizado, porque existem casos muito dísparos, mas sentimos que em alguns casos, do lado lá, às vezes ainda estamos a falar para pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós temos. Mas também, da nossa parte, é-nos exigido constantemente ter esse conhecimento e essa atualização. Portanto, nós nas agências, nomeadamente agora nas agências de meios, estamos sistematicamente a formar-nos e a formar a equipa para estarmos no topo do conhecimento de tudo o que são meios digitais e a forma de contactar com os consumidores de forma digital digital e não digital, obviamente, neste caso de forma digital, mas sim, sinto que existe ainda alguma iliteracia generalizada.